Oi gente Oi meninas, boa tarde Hoje, chega pra cá que hoje a gente vai fazer um trem bem fácil Deixa eu ver se eu me encontro aqui no outro celular Deixa eu ver, deixa eu ver aqui Me achei Hoje é uma tiara bem fácil, esse tim Que eu tive ideia de fazer no outro dia Quando eu fiz a última live Eu ainda não fiz ela Então eu vou estar fazendo aqui pela primeira vez junto com vocês E vamos ver como é que vai ficar Eu tô cortando pedaços de nove centímetros, tá? Deixa eu marcar aqui pra mostrar pra vocês Ó, nove centímetros Essa fita que eu tô usando agora, ela é de face única Mas, claro, se quiser usar dupla face, pode usar E aí, tudo bem com vocês? Deixa eu ver aqui os comentários Oi Janae Freitas, beijo amiga Núbia Rocha, beijo Deixa eu ver aqui o negócio Quantas que eu vou precisar Deixa eu ver Uma, duas, três, quatro Vamos ver se dá seis À medida que nós vamos fazendo, nós vamos ver Se quer mais ou se quer menos E aí, tudo bom com vocês? Espero que sim Espero que sejam todos de saúde Na paz de Deus Essa tiara é bem, bem fácil de fazer Oi Jussara, beijo Tudo bem por aí? Aqui, eu já tenho minha tiara forrada É um trabalho bem rápido hoje Vamos ver como é que fica Eu tô fazendo live É porque eu acho que vai ficar bonito Então Aqui eu vou dobrar Ponta com ponta Com a parte fosca da fita pra dentro Empurro o lado direito pra dentro E o outro lado também Ficando assim Ou então assim Pode usar dos dois lados, tá? Eu acho que eu vou usar desse lado aqui Mas vamos lá Risqueiro De novo Eu acho que essa tiara vai ficar linda pra adulto Tem muita gente que não tá recebendo notificação da live E eu também tenho Tem muitas meninas que eu sigo Que fazem live E eu não tô recebendo notificação Não sei por quê O YouTube tá sempre mudando as regras Então eu não sei Não sei o que que tá acontecendo Vamos lá E vou lá De novo Empurro o lado direito Depois o lado esquerdo Ficando assim Sela e queima De novo Depois eu vou mostrar pra vocês Uma tiara que eu acabei de fazer também E talvez amanhã E talvez amanhã eu vou fazer Ou o vídeo Ou o live dela Obrigada Jaina Essa aqui não é a foto Que eu acabei de postar No Facebook não Tá? É outra tiara Verdade meninas Dá like aí Partilha a live Deixa comentário Porque não gasta saliva Você sabia que não gasta saliva Deixar comentário? Brincadeira Então tá Eu vou virar todas as peças assim Que é pra na hora de cortar De colar E não me atrapalhar Vocês lembram da live que eu fiz? A última live? A outra tiara não tá aqui perto de mim Eu fiz essa tiara aqui Então eu tive a ideia De fazer ela com O lacinho Então vamos tentar agora Ô gente Eu quero aqui Essa peça Vamos ver se vai ficar certinho Se vai ficar bom Então eu vou pegar minha tiara Onde eu fiz o arremate Eu quero Que a peça de cima Comece mais ou menos Aqui ó Um pouquinho Passando da metade Da tiara Então vamos ver Como é que vai ficar Se ficar bom Tudo bem Eu vou deixar no canal Se não ficar bom Eu vou Depois eu deleto Mas pelo menos Mas pelo menos a gente tá aqui Conversando um pouquinho Uma com a outra Gente essa noite A minha pistola ficou Ligada toda a noite Graças a Deus Que não aconteceu nada Ó Vai deixando sempre o mesmo espaço Dessa pra essa Dessa pra essa Tá E vai montando E vamos embora Deixa eu ver aqui Maravilhosa Chique de linda Passar Passar Agora eu vou pegar Essa A sexta peça E vou colocar ela Desse jeito aqui ó Pra fazer um laço Na última parte Laço bem simples Tá Então é uma tiara Que fica assim Chique E simples Ao mesmo tempo Clássica Porque eu amo Coisas clássicas Aqui Viu como essa parte Tampou A parte É Como é que fala Acabamento da tiara Então Aqui Agora deixa eu ver aqui Olha isso Meninas Vê se não fica Uma tiara Super delicada E chique Olá Argentina Como está Maria Beijos Oi prima Fátima Tudo bom Minha prima Entrando lá de Portugal Deixa eu ver aqui ó Esse miolo aqui Eu já tinha ele Bordado e pronto ali Mas É Pode fazer ele Um pouquinho mais Menor Tá É isso Gente Como fica uma tiara Super chique Aqui meninas Pra manter Essa fita Pra baixo Pra ela não levantar Vocês veem aqui embaixo Coloca Um pinguinho De cola Enfia o dedo Dentro da Da fita E segura Ó Aí não tem o perigo De ela levantar Não Tá Aqui Mesma coisa Gente Essa tiara Em branco Até pra uma Primeira comunhão Pra Da minha Vai ficar Muito linda Também Em preto Pra adulto Vai ficar Muito chique E assim Ó De um trabalho Você já pode Já consegue Tirar a ideia Pra outro Ué Essa estrupícia Desmontou Não Fia Pra ficar Aqui Quieta Ué Eu Hein Aqui E aqui Mesma coisa Vocês viram Live rápida Demais Tiara rápida Demais E olha a chiqueza Disso Gente Fala sério Aqui também Um pouquinho De cola Ó Ficou Ficou linda Né Meninas Eu vou Vim aqui Ó Empurrar Esse miolo Pra dentro Assim Ó Do outro lado A mesma Coisa Nesse último lacinho Que a gente colocou Pode colocar duplo Também Fazer um outro Menor E colocar Em cima Desse Aqui Mas tá aí Ó O que vocês acharam Eu amei O resultado Ué Por que Já Já Não Tô Entendendo Ué Obrigada Prima Qual O grupo Que você Tá falando Janain É o dom E amor Se for o dom E amor Eu vou deixar Aqui na descrição Do vídeo O link Que eu esqueci Ontem Muitas Graças Maria Marta Julia Gimenez Desde Rumania Sério Gente Olha onde eu tô chegando Rumania Muitas Graças Amiga Muitas Graças Eu Maria Esther Baeza Muitas Graças México Beijos A México Então Ó Meninas Essa é bem simples Bem fácil Bem chique Não leva muita fita E qualquer um pode fazer também Né Eu ultimamente Tô fazendo trabalho Bem fácil Agora deixa eu mostrar Próximo vídeo Como eu vou fazer Como eu falei Eu não sei se eu vou fazer vídeo Se eu vou fazer Aqui Ah Que chique Não sei se eu vou fazer vídeo Se eu vou fazer live também É essa daqui Ó Eu acabei de Montar ela agora de manhã Já coloquei fotos no Facebook Olha isso Olha que linda essa flor Como ficou bonita Ela não é Deixa eu levantar aqui um pouquinho A câmera meninas Ela não é uma flor Redonda Ela é uma flor oval Ó Olha que linda que fica Também pra adulto Eu fiz em azul Porque a minha menina É apaixonada no azul Então eu fiz ela em azul Ahm Então daqui a pouquinho Ou talvez amanhã Eu faça live Ou vídeo dela E assim meninas Eu espero que esteja tudo bem Com vocês Núbia Beija Amiga Obrigada Jaina Janaí Ô gente É Tem hora que a gente Tem tanta fita de cetim Né Eu Eu particularmente Amo 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 Trabalhar com cetim Né Prefiro mil vezes Do que com o gorgurão Mas Às vezes a gente tem Aquelas fitas ruins de cetim Né Baratinha E a gente não sabe O que fazer com elas Gente É Qualquer fita Dá um trabalho maravilhoso Tá É Eu tenho fita aqui Bem ruim Que eu comprei Em loja Que Que nem é Loja de artesanato Né Mas comprei Simplesmente Porque era barata E Eu consigo Trabalhar com ela E fazer Um trabalho Normal Como se fosse Uma fita cara Então Tipo assim Às vezes as meninas Falam assim Ah Eu não gosto De trabalhar com cetim E Pelo que eu sei No Brasil É bem mais barato Cetim Né Enquanto que Aqui nos Estados Unidos Não adianta Cetim É o gorgurão É tudo o mesmo preço Então Às vezes a gente tem Fita de cetim Em casa E não sabe o que fazer com ela Então tá aqui Mais uma opção Pra vocês Coisa Linda Chique E fácil De fazer Tá Quem não quiser Colocar esse Bordado aqui É só fazer O meio Com fita de cetim Também Né Então Super Super fácil Minhas queridas Eu espero que vocês Tenham gostado Tá Não esquece do like Se ainda não é inscrita No canal Se inscreva Maria Esta azul Me encantou Muitíssimo Saludos Desde Vila Moça Tabasco Mérico Muitas Graças Muitas Graças E é Muito Muito fácil De fazer Talvez Mais tarde Lago Pois é Janaí Então Imagina Eu não sei Eu não sei Os preços Aí no Brasil Né Mas aqui Eu consigo Vender uma tiarinha Dessa aqui Bem simples Assim Por uns 10 12 dólares Tá E Não levou Quase Fita Nenhuma Não é Trabalho Nenhum Então Vale a pena Né Essa aqui É uma coisa É bem fácil De fazer Também Não leva Muita fita Essa aqui Eu consigo Vender Por 16 18 Dólares Tá bom O chatom Eu coloquei Ele oval Mas pode usar O redondo Mas no outro No vídeo Que eu fizer Dela Eu vou explicar Para vocês E é isso Meus amores Eu espero Que vocês Estejam Tudo bem Se mantenham Saudáveis Se cuidem Janete Reina Que beleza Lindo seus Trabalhos Saludos Desde Monterrey México Oh my goodness Como tem gente De México Que bom Graças a Deus Beijos E Não esquece Né Like No canal E beijão A todos Que Deus Abençoe Vocês E até O próximo Vídeo Ou live Fiquem com Deus Meninas Beijo